E agora, abriu, 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 o foi da partida, é o sexto par do programa pelo América Futuri, largou bem por fim de raia, Torres Bec, aqui por fora o favorito, favorito, deixa o MV com Lilica, Lilica na ponta, Lilica Fantástica, esse teme a favorita, um segundo para Torres Bec, com favorito, deixa o MV, em terceiro lá na ponta, Lilica, Lilica Fantástica, esse teme, Aras, Rio e Iguaçu, levou, levou, levou. E agora, abriu, 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 abriu. Lilica na ponta, Lilica Fantástica, esse teme a favorita, un segundo para Torres Bec, Comparado da Gênevei, terceiro na porta, Lelica! Lelica! Lelica Santos, que se tem ali! E no círculo da vitória, vencedora do sexto páreo, baliza 4, Lelica! Fantástica STM, J Souza Jockey e R Rosa no treinamento, pertence ao Aras Rio, Iguaçu! Uma filha de Fantástica Corona Junior, MVP, Kit as a first, por first, dá um dash! Aras Santa Maria na criação, alô Toninho, alô Eugênio, alô Pedro, é Santa Maria! Alô Família Rivail, alô Henri Rosa, alô Luiz Felipe, alô Paulo Pelanda! A estrela do Iguaçu é forte, hein? A terceira é hat-trick do Rivail! Três vitórias hoje, hein, Rivail? Hat-trick! Esse homem não se cansa de vencer! Senhoras e senhores, venceu o sexto páreo, Baliza 4, Lilica! Fantástica STM! Aos vitoriosos, saúde! Sucesso! Aos vitoriosos, saúde! 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 Aos vitoriosos, saúde!